Senhor presidente, hoje eu venho aqui para discutir e trazer uma mensagem do veto integral do prefeito municipal, veto 07073-2018. A respeito do projeto de lei aprovado por esta casa, senhor presidente, reconhece em caráter de educação e formação das atividades mencionadas em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias com o ensino nos estabelecimentos de educação básica, pública e privada do município de Vila Velha, com a fundamentação de que o artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, estabelece competências privativas da União legislar sobre direitos e base da educação nacional. Então diz o diploma da Constituição Federal Nacional, no artigo 22, no inciso 24. No artigo 22, nobre vereador Bruno Lorenzucci, ele diz assim, é competência privativa da União legislar sobre, no inciso 24, diretrizes e bases de educação nacional. Então observa que o texto inconstitucional em que houve a fundamentação para manter este projeto, este veto, ele diz a respeito de diretrizes e bases de educação nacional. Estudos comprovados, senhor presidente, comprova que os benefícios para a saúde física e mental, com a prática das artes marciais, lutas, além de ser também importante no instrumento de inclusão social e inclusão social para a nossa juventude, para as nossas crianças. E neste projeto de lei aprovado por esta Casa, não discute disciplina, diretrizes e bases da educação nacional. Ele traz apenas reconhecimento em caráter de educação, formativos, das modalidades de luta. Portanto, não se trata de proposição inconstitucional. Confiante na rejeição dos nobres pares, eu aqui peço aos nobres que votem pela rejeição do veto. E eu quero ainda, aqui, fazer os meus cumprimentos a alguém desta área, desses projetos que estão aqui, que lutam com muito carinho, com muito amor. Eu quero, aqui, externar os meus cumprimentos ao mestre Beninho, ao mestre Piedade, e também o graduado Lucas, Lucas Apolinário, que está aqui e que lá nas comunidades, eles, depois de um duro dia de trabalho, eles vão para os locais onde que lhe oferece para ensinar esta prática aos alunos. Então, aqui, a gente pede com muito carinho aos nobres vereadores e vereadoras que a gente possa abraçar, junto com essa categoria que se dispõe para dar oportunidade aos nossos jovens, incluindo na sociedade. Muito obrigada a todos.